Então é isso, seja bem-vindo. Qual é a banda? Vamos para o estúdio Musitec em Porto Alegre para saber qual é que é. Vini Dexter está lá gravando o seu single. E vamos fazer esse um dia com a banda. O artista pode ser também com ele? Segue a rima aqui. Vamos que vamos para Porto Alegre. Ninguém pode parar. Banda Sussu TV 2018 é nosso. Pô, tem que ser ninja para dirigir em Porto Alegre. Ninja, ninja nível master. Pelo amor de Deus, os caras são tudo loucos, cara. É uma zoa. Aí, né, vai sem cinco buracos, cara. O cara tem que cuidar para não levar dez multas, não quebrar a suspensão, não atropelar a gente. Peguei todos os sinaleiros fechados, cara. Olha, mais uma, para a conta. Mais uma, assim, né. Quem não conhece, essa aqui é a Farrapos, né. É, levou a Farrapos. Mais uma, para a conta. Apenida Farrapos e depois viria aqui. Ih, calor da porra. É isso aí, chegando no Estúdio Musitec, que é a frente do estúdio. Já fui cobrado para estacionar num lugar que é público. Para pegar e descarregar os equipamentos.